Oi galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Iago Oi, estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu tô aqui com a minha irmãzinha, né cara? E a gente tá aqui com as nossas bicicletas Que chegaram, a gente vendeu as nossas no Brasil, né? E vamos lá, vamos abrir Deixa que eu vou abrir primeiro, tá? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem um Corta aí o outro Agora, já acabou É aqui, produção Mostra como é que tá dentro da caixa Ó, que lindo Ó Agora, vamos abrir A da minha irmã Abre ele pra galera, Nina Legal Galera, voltamos aqui Já com as nossas bicicletas no chão Ó A da Lavínia é de unicórnio, né Nina? Mostra os adesivos pra galera Esse é o adesivo, tá? De unicórnio, tá gente? E a gente vai montar E a gente vai voltar Pedalando pra vocês, tá galera? Oi Galera, no final a gente só acabou conseguindo Montar da minha irmã, né Nina? Sim Que é a bicicleta de unicórnio dela Mostra mais de perto pra vocês Ó Tem uma cadeirinha atrás Uma cadeirinha na frente Só que, Marina, levanta pra mostrar pra galera Como é que tá o seu banco A minha bicicleta não veio manual A gente foi montar Ela tá literalmente do jeito que Que ela veio Tá na caixa, né? A gente devolveu lá a caixa Ó Então, galera Quando a gente voltar Vai ser quando a minha bicicleta estiver pronta Né Nina? Galera, já se passou um dia Desde quando eu gravei o último vídeo E a minha bicicleta está pronta, galera Mostra lá Eu vou fazer um 360 nela A roda, como é que ela é, galera? Tem suspensão aqui, ó Ela é preta Com os adesivos, ó, galera Aqui, ó Como é que é Ó Freita, ela é bom Veio já com sininho, ó Eu não vou fazer barulho pequeno Mas não tem Então, daí ela pode ficar um pouco triste Mas a gente vai comprar pra ela, hein? Eu vou mostrar pra vocês, galera Aqui atrás, ó Tem uma luzinha Que veio junto com o meu Tá? Aqui a roda de trás, ó Aqui tem um pezinho nela também, ó Ó, o banco é muito bom São 21 marchas aqui, galera Aqui, ó Camaro E a bicicleta é... Shimano aqui, ó Como vocês podem ver Galera, então agora Eu acho que finalmente A gente vai... Eu vou voltar Quando eu estiver pedalando Galera, voltei Estamos andando na nossa bicicleta, né, galera? A minha mãozinha tá chegando lá atrás E ó, galera Aqui, como eu posso sair pra andar sozinho Ver as coisas pra me ajudar, né? O sininho A luz de trás E a luz da frente A luz da frente a gente não pôs A gente não conseguiu E... A da lavinha não veio Porque ela ainda não pode, né? E galera Tem uma coisa bem legal aqui Que vamos fazer Eu vou no final da rua Dá pra virar pra esquerda E pra direita Daí Eu tô na bicicleta, né? Tem um carro atrás de mim Eu faço assim Se eu quero ir pra direita, né? E assim se eu quero ir pra esquerda E galera Deixa muito like E se inscreva no canal E ó, galera O link do vídeo do Big Biker Daqui embaixo E o Biguinho Big Biker Vai tá na descrição E aqui vai tá o nome No caso você queira pesquisar Galera, esse foi o vídeo Valeu, falou e Tchau Tchau, fui Tá muito legal Tá muito legal Tá muito legal Tchau, tchau.